Luiz, qual seria o seu quinteto iniciar nas Olimpíadas, Seleção dos Estados Unidos? Cara, deixa eu confirmar aqui os convocados. Ó, show. Confirmar aqui. Ó, meu quinteto hoje para a Seleção dos Estados Unidos, e aqui é o que eu montaria, tá? Não é o que vai rolar, o Steve Kerr deve montar um quinteto diferente. Mas eu iria de Curry na 1, eu iria na 2. Mas, cara, sim, eu quero montar um time para ganhar. Não quero montar um time showtime, quero um time para ganhar. Então, ó, eu vou de Curry na 1, eu vou de Holiday na 2, que precisa ter defesa nesse backcarts. Eu vou de LeBron na 3, obviamente, Kevin Durant na 4. E na 5? E na 5? Na 5? Rapaz. Rapaz. Embiid ou Embiid? Na 5? Curry, Holiday, LeBron, Durant. Cara, vocês viram de quem? Embiid ou AD na 5? Eu quero ganhar. É um time para ganhar. Quero dominância. Tem o Banda e a Baio também, mas eu acho que a Debaio está fora, né? É, o Embiid podia machucar, né? Isso é verdade. Cara... Vocês têm que pensar o seguinte. E a química do LeBron com AD? Hã? E a química do LeBron com AD não conta? Cara... Vamos no melhor? João Embiid. O Embiid é melhor que o AD. Apesar do... Nossa, que o AD é muito absurdo. Mas é Embiid. Embiid. Embiid, 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 Embiid. Eu fecho nesse starting 5, então. O meu starting 5 da seleção americana seria Curry na 1. Holiday na 2. Porque eu quero defesa nesse time. LeBron na 3. Durant na 4. E a Embiid na 5. Aí, pro banco... Pro banco, eu tenho... Entre Edwards. Eu tenho... Entre Davis. Eu tenho Devin Booker. Eu tenho Jason Tatum. Eu tenho o Bandebio. Eu tenho o Halliburton. E eu tenho o Kawhi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Nossa senhora. Absurdo demais. Mas esse seria o meu time dos Estados Unidos. Esse seria o meu time. O banco é surreal, cara. O banco é surreal. Passa no telefone. Certo. Até a próxima. Até a próxima. E aí